Bateando palmas! Porque esse fogo não se apagará Esta fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar Deixa queimar esta fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Esta fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar Deixa queimar, vamos lá! Deixa queimar esta fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Esta fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar Deixa queimar esta fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Esta fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar A nossa arma é oração e o fogo de Deus Ele vai na frente toda a sua glória Ele é a vitória, eu sou o vencedor E foi com oração que Elias pôde abrir nos céus Fogo foi caindo com o poder do alto E acendendo o altar, o fogo do Senhor Deixa queimar, vamos lá! Deixa queimar esta fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Esta fogueira tem poder de Deus Poder de Deus, deixa queimar Deixa queimar esta fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Esta fogueira tem poder de Deus Poder de Deus, deixa queimar Deixa queimar esta fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar Deixa queimar essa fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar É Deus que chama o seu povo Presta a causa santa O Espírito Santo já se move em nós Já se move em nós Os índios do Senhor É o pastor juntando ovelhas É o pastor juntando ovelhas Presta a viva dentro Sinal dos tempos Novo Pentecoste É o povo santo do Consolador Deixa queimar essa fogueira Assim, ó Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar Deixa queimar Essa fogueira santa Porque esse fogo não se apagará Essa fogueira tem poder de Deus Poder de Deus neste lugar Como ajudá a nossa fogueira Fazenda Pode ir